Sucesso Novo da Zil Moraes Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar Tá perdido o tempo Diz que num momento Mas precisa pensar E quando você passar De mão dadas com esse tempo que perdiu Ô puta que pariu Não sei como o coração vai aguentar É só de imaginar Que tem outro ocupando meu lugar Ô puta que pariu Tá difícil, não consigo acreditar Que a gente vai terminar O que tá acontecendo amor? Eu não tô te reconhecendo eu E de repente tu mudou Parece já esqueceu Que eu só te quero bem Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar Tá perdido o tempo Diz que num momento vai precisar pensar E quando você passar De mão dadas com esse tempo que perdiu Ô puta que pariu Não sei como o coração vai aguentar E só de imaginar Que tem outro ocupando meu lugar Que tem outro ocupando meu lugar Que tem outro ocupando meu lugar Puta que pariu Tá difícil, não consigo acreditar Tá difícil, não consigo acreditar E a gente vai terminar Tá difícil, não consigo acreditar E é o Dazinho Moraz Falando de amor Vamos que vamos galera da minha Bahia linda O que tá acontecendo amor Eu me voba 3 2 4 2 2 2 3 5 O que é isso?